Nós estamos com o apoio da nossa psicologia institucional, fazendo uma abordagem multidisciplinar dos nossos servidores, acolhendo a todos, mostrando que é um novo, é um novo que é assustador, mas nós temos todo o aparato técnico, científico e de EPI institucional para que o nosso atendimento possa ser feito da melhor forma possível para o nosso usuário. O que mudou muito na nossa rotina foi a paramentação, porque agora com o Covid você tem que se preparar mais com o jaleco, com máscara, todo o paramento em si. E outra coisa foi essa higienização. Sempre foi feita uma higienização completa na viatura, mas agora é feito muito mais minuciosa essa higienização das viaturas.